Em cada recanto da pátria Aprendemos a morte primeiro Trair a pátria jamais Venceremos, venceremos Mil cadaias habrá que romper Venceremos, venceremos A miséria sabremos vencer Venceremos, venceremos Mil cadaias habrá que romper Venceremos, venceremos A miséria sabremos vencer Camponeses, soldados mineiros As mulheres da pátria também Estudantes, empregados e operários Cumpriremos o nosso dever Cobriremos as terras de glória Socialista será o futuro Todos juntos seremos a história Que o povo irá construir Venceremos, venceremos Mil cadaias habrá que romper Venceremos, venceremos A miséria sabremos vencer Venceremos, venceremos Mil cadaias habrá que romper Venceremos, venceremos A miséria sabremos vencer Venceremos, venceremos A miséria sabremos vencer O que é isso?